Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Mike e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos viajar para uma região muito bacana, muito criativa, que traz vários monstrinhos legais e que eu sei que vocês vão amar conhecer eles. Essa Fake Dex foi criada pelo Diego, para quem não conhece o Diego, o Diego está aqui no canal comigo há bastante tempo criando pokémons também, ajudou no desenvolvimento de alguns fakemons da região de Chong que foi muito importante para o canal. Então pessoal, se vocês querem conhecer mais de trabalho dele, dão uma passadinha no Instagram dele tem bastante coisa legal por lá, vocês vão ver vários monstrinhos, várias ideias ele também está planejando começar a postar sua segunda geração de fakemons então de verdade gente, eu recomendo demais vocês darem uma passadinha por lá mas antes vamos conhecer como é a primeira geração dele né mas pessoal, também lembre-se que se você quer conteúdo como esse, se você quer ver conteúdos como esse aqui no canal deixa aquele likezinho, se inscreve no canal se você não é inscrito porque isso ajuda demais o canal e claro, se você tem grupos de Facebook, Instagram, não sei, onde tiver grupos ou onde tiver opções de vocês divulgarem o canal compartilhando o link desse vídeo, dá aquela passadinha lá, dá aquela compartilhada show no vídeo da gente que isso vai ajudar demais. Mas agora, bora conhecer um pouco mais da região de Eire. Essa região pessoal, ela é baseada na Irlanda e na mitologia céltica ela traz vários novos pokémons e formas regionais muito maravilhosas de verdade, vocês vão curtir demais as formas regionais dessa região mas antes, vamos fazer nossa primeira parada no laboratório da região escolher um dos nossos iniciais e lembrando novamente, pessoal, não esquece de passar lá no Insta do Diego pra vocês darem uma conferida com mais detalhes nesses pokémons incríveis e conheçam o inicial de grama da região de Eire. The Ridge, The Ridge acaba evoluindo pra Tranny que agora acaba ganhando a tipagem fada, se tornando grama e fada e por fim, ele evolui pra Megalaunch, que é também grama e fada pokémons muito interessantes e muito bonitos nessa região as suas pokédex são bem ricas, pessoal e se vocês querem conhecer mais sobre a pokédex desse pokémon vocês tem que dar uma passadinha lá no Insta do Diego mas a inspiração de criação desses pokémons foi em um pequeno veado e depois no Megaloceros em uma Kirlanda muito bacana e muito criativa esse pokémon eu acho ele simplesmente sensacional eu gosto muito das cores que ele utilizou pra fazer esse pokémon em si o Megalaunch é incrível pra caramba e vamos agora pra nossa segunda opção de inicial na região de Eire o inicial de fogo temos Miebo e Miebo, pessoal, tem uma coisa muito bacana pra esse pokémon que ele é um dos pokémons daquele que já tem uma segunda tipagem então a gente tem aí o Miebo sendo fogo e fantasma a sua evolução é Slerich e depois ele acaba evoluindo pra Matalok a inspiração desses pokémons, pessoal, em especial o Miebo foi que o Diego colocou uma homenagem pra um gato que ele teve então muito bucaninha, velho, muito bacana mesmo esse pokémonzinho dele e por fim suas últimas evoluções tem uma inspiração no Matagot e nos gatos de cemitério então muito bacana e muito criativo eles e eu acho que a gente vai aí pra um dos favoritos da galera o inicial de água o inicial de água, pessoal, se chama Craver ele é um caranguejo do rio muito bacana mano, de verdade, eu acho ele muito fofinho e ele acaba evoluindo pra Crab Gum e acaba adquirindo tipo aço pra ele que também ficou sensacional e na sua última forma temos o Mecouncher Mecouncher é do tipo água e aço e ele é baseado num caranguejo irrigante e num meca e cara, olha que coisa incrível um pokémon baseado no meca se eu não me engano, o último pokémon que teve esse lance com armas mesmo, bem explícito foi o próprio Blastoise em si, né no seu corpo então ver o Mecouncher me deu aquele ânimo muito bacana que, cara, olha que coisa interessante pra fazer num pokémon e ele tem uma forma de um capacetezinho na frente dele eu achei sensacional eu acho muito bacana os designs dos três iniciais da região de Aide e comenta embaixo qual desses três iniciais você capturaria e treinaria até a última forma ou qual forma em especial de cada inicial vocês mais gostaram e agora, bora conhecer aqueles bichinhos regionais que tem nas primeiras rotas começando pelo passarinho da região de Aide o Shigpi o Shigpi, ele é do tipo normal e voador e cara, ele é muito bonitinho eu gosto muito dele tá com essa moedinha presa na patinha dele eu acho sensacional e muito incrível e depois ele acaba evoluindo pra Ligpi o pokémon ladrão do tipo noturno e voador também simplesmente sensacional ele é baseado num passarinho chamado um pega-ladrão muito, muito criativo mesmo eles dois eu acho muito bonitinho eles e agora vamos lá pro insetozinho regional mano o inseto regional de Avery ele é muito peculiar porque ele tem duas linhas evolutivas assim como o de Hoenn tinha então a gente tem o Peplier o Peplier, ele é do tipo inseto e ele acaba evoluindo pra Pianco na sua primeira linha evolutiva e o Peplier acaba evoluindo pra Pewtyfly do tipo inseto e fada e muito bonitinho né ele é baseado numa borboleta pavão então muito criativo ela mas caso você não queira ter a Pewtyfly então você vai ter que seguir sua segunda linha de evolução dele que é o Kokomol e o Kokomol Vec também acaba evoluindo pra o Bucket Knight e o Bucket Knight ele é do tipo inseto e lutador ele é baseado numa borboleta pavão e num cavaleiro e ele é muito incrível também eu acho muito sensacional essas duas linhas evolutivas de opções que a gente tem principalmente num inseto de primeira rota né então a gente acaba tendo um leque bem bacana pra estar se utilizando ele e principalmente ele ter se tornado um inseto lutador muito sensacional e eu outro ter tido tipo fada também como tipo mas e o cachorrinho normal da região e o normalzinho né o Game Slave famoso Game Slave a gente também tem aqui na região de Avery ele se chama Settle ele é muito bacaninha muito fofinho a língua dele pra fora eu acho sensacional e a sua evolução é o Huntley o Huntley ele é baseado no Settle irlandês tanto pra sua primeira forma quanto pra sua forma final e cara ele é muito bacaninha eu fico imaginando esse bicho correndo loucamente que ele tem cara de ter uma velocidade absurda e isso tipo a gente também é muito bacana né o tipo normal ele é uma tipagem doora pra alguns Pokémons e agora bora pra um Pokémon que tem variação de gênero nele ele é muito bacaninha a pessoa se chama Kotler ele é do tipo voador e água e ele acaba evoluindo pra Kossuli e o Kossuli pessoal vocês podem ver aí que ele tem uma variação de gênero tanto pra feminino quanto pra masculino e ele é muito bonito de verdade ele parece meio que um cisnei negro e ele tem esse charme dele muito interessante e claro que tá faltando um que é o Pika Clone da região de Avery é o Miospa o Miospa ele é do tipo elétrico e água e pra quem não sabe ele é baseado no rato do rio então muito interessante ele ele por ter ganhado essa tipagem de água também muito bacana a inspiração dele eu acho muito sensacional tipo muito criativo e vamos pra primeira forma regional da região de Avery a região de Avery o pessoal traz novas formas regionais começando pelo Glamiel o Glamiel agora passa a ser do tipo noturno e fada muito bacana ele tem meio que uma estrela na sua ponta ali do seu rabo e depois também temos a sua evolução o Progly o Progly acaba também sendo noturno e fada e ele é muito bacana e tá muito criativo esse charme dele né tá bem aquela coisa bem imponente e bora pra dois novos pokémons que são bem interessantes o Arlod e o Argelic mano esses dois pokémons eles são baseados nas arpas e cara que coisa linda e maravilhosa ou consequentemente a sua última forma é baseada num anjo também e eles são do tipo aço e fada mano olha o visual desses dois pokémons sem dúvida tá na minha equipe eles sem dúvidas nenhuma e bora pra mais uma forma regional da região de Wave a gente tem o Sablai do tipo psíquico e fantasma e ele é baseado agora num Lepritchow e cara eu acho muito da hora a ideia do Lepritchow e se e combinou muito com a ideia do Sablai eu acho que é um dos mais criativos com relação a forma regional gostei demais velho do visual dele curto muito muito mesmo e vamos pra mais um dos pokémons novos da região de Wave e conheça Dostix ele é um pokémon do tipo fantasma uma coisa interessante pra esse pokémon pessoal é que o Diego colocou a habilidade Disguise nele e ele é inspirado no Espantalho e se você for parar pra pensar faz muito sentido ele ter essa habilidade e a mesma habilidade do Mimikyu e cara o visual desse pokémon também é muito da hora é um pokémon muito interessante pra se ter na equipe e vamos pra mais um pokémon novo da região o Alblight o Alblight ele é do tipo elétrico e noturno eu pegaria muito esse pokémon só por causa do nome dele que é muito sensacional e a inspiração pra esse pokémon são as lulas bioluminescentes então cara olha que sensacional esse pokémonzinho ele é meio que uma lâmpada uma ideia muito criativa de verdade e o Diego manda muito bem gente na criação de fakemons eu recomendo muito vocês passarem principalmente pra começar a acompanhar a segunda geração dele que vai ser uma coisa muito sensacional e agora vamos conhecer o Rockcribe e sua evolução Carquilote ambos pokémons do tipo água só que na sua evolução final o Carquilote acaba sendo do tipo pedra também e eles são baseados no caraguejo ermitão então muito sensacionais esses pokémons eu acho essa ideia da concha pra ter num pokémon muito bacana porque dá pra você brincar muito com essa ideia principalmente se você for pensar se numa animação ou coisa do gênero tipo muito bacaninha mesmo e vamos por ali pra tristeza da galera que acompanha a franquia pokémon e não tem um golfinho cor-de-rosa pessoal conheça Dolchick do tipo água Dolprace do tipo água e Colswerell do tipo água e Psíquico mano muito bacana esses pokémons a sua evolução final eu acho sensacional ele meio que vira uma orca mas que não é orca ele é inspirado na baleia espacial temos o golfinho e um filhote de golfinho como inspiração também pra esse pokémon e ele é um golfinho cor-de-rosa é tipo um boto e cara é sensacional de verdade eu queria muito um desse na franquia pokémon e agora vamos pra mais uma forma regional de Aerie conhece o Q-Bone Q-Bone é do tipo gelo e terra agora e ele agora acaba ganhando uma nova evolução regional se chama Barbawak Barbawak é do tipo gelo e terra e ambos são agora baseados nos Vikings muito da hora essa ideia e cara o sensacional do design do Barbawak não tem nem muito o que falar ele virou um viking boladão o osso dele tá com gelo segurando pra ser tipo uma arma muito bacana muito bonito de verdade mesmo e agora vamos conhecer mais um pokémon da região de Aerie Electragon Electragon é do tipo dragão e elétrico e ele é baseado numa moira e cara muito da hora o visual dele eu acho que ele me lembrou um pouquinho com aqueles bichinhos lá da Disney da Pequena Sereia muito bacana mesmo de verdade teria ele na equipe também acho que muitos dos pokémons da região de Aerie eu teria na equipe porque cara dá muita vontade de você sair pegando todos eles e treinando e agora bora conhecer mais uma linha evolutiva da região de Aerie Electragon e Voltibar ambos do tipo gelo e elétrico e eles são inspirados num filhote de uso polar e por fim na sua última evolução é inspirado no uso polar e numa tempestade de neve com raios e cara sensacional essa ideia de verdade o lance de ter uma tempestade em volta do pescoço da sua última forma sensacional e vamos para mais uma forma regional Aplin da região de Aerie ele é do tipo fogo e dragão e ele acaba evoluindo para Tamaragam uma forma regional uma evolução regional de Aerie que ele também passa a ser fogo e dragão também e cara ele é muito bacana seu design e sua inspiração em si para evolução a inspiração em si que ele colocou é justamente a mesma inspiração para as evoluções do próprio Aplin na região de Galar então a gente tem um Pokémon muito bacana muito bonito de verdade teria ele fácil na equipe treinaria fácil demais e agora bora para uma linha evolutiva que eu acho muito linda e muito da hora vamos conhecer Apple Bolt do tipo Grammar normal que é baseado no pequeno potro do cavalo cigano temos Folant do tipo Grammar normal que é baseado no cavalo cigano e temos Yenepona Yenepona é baseado no cavalo cigano também então a gente também tem aí uma linha evolutiva muito bacana ambos do tipo Grammar normal uma tipagem muito bacana para um Pokémon e eu achei ele também visualmente muito da hora né e agora vamos conhecer mais uma linha evolutiva dessa vez Pokémons que veio do lixo temos Sluthell e Leaclug ambos Pokémons do tipo venenoso e eles são inspirados pessoal numa lesma e no saco de lixo e posteriormente na sua evolução ele acaba tendo inspiração na lata de lixo em si então um Pokémons muito da hora eu achei muito bacana visualmente eles eles tem uma coloração também muito legal tá ligado e tem um Pokémon aqui que vocês vão ficar meio pirados com a quantidade de formas e variações que ele tem conheçam Chopoke Chopoke é um Pokémon materia ele é baseado no Chocobo do Final Fantasy e ele é do tipo Terra e Voador existem várias formas pra esse Pokémon temos a forma White Rose Ruby Jade Bro Black e cara muito da hora a quantidade de formas que tem pra esse Pokémon acho que é pessoal se tivesse mesmo jogo de Erie se divertiria muito indo atrás de cada um deles lembrando pessoal não tem Hakiho não existe nada do gênero é só uma fake Dex muito criativa que vocês tem que acompanhar e tem que ver porque é muito da hora e agora conheçam mais um Pokémon o gato independente Flate Flate é muito da hora pessoal ele é um tipo lutador ele é inspirado num gato também e cara muito da hora esse visual dele ele me lembrou um pouco um Gambá a primeira vez que eu vi mas depois que eu fui olhar um pouco mais a sua Pokédex entender um pouco mais como é ele em si eu achei ele muito sensacional muito da hora mesmo e aí vemos pra mais um alien evolutivo da região de Ewing Volvel e sua evolução Gravups mano duas raposinhas do tipo pedra muito lindinhas eles são inspirados na raposa em si eu acho que ele deve ter uma rivalidade lá com aquele primeiro cachorro do comecinho da Dex então muito da hora mesmo e agora bora pros Pokémon fósseis eu sei que os paleontólogos de plantão aqui do canal vão olhar pra esses fósseis e vão pirar pra querer capturar eles porque temos Wolvetree do tipo pedra e gramas Dunklevis do tipo pedra e água Aerodactyl regional form do tipo pedra e dragão Microzolt do tipo pedra e elétrico vocês podem ver aí que temos formas regionais e formas inspiradas em Pokémons que existem em Galá tipo Dunklevis e o Microzolt mas também temos uma forma regional do Aerodactyl que também tá muito bacana e fomos apresentar um novo fóssil o Overtree muito da hora eles também eu achei muito bacana o Overtree eu já queria ter visto um Pokémon desse que roubar ovos há muito tempo e o Microzolt velho sensacional você pegar o Zolt e juntar com o Micro Raptor tá ligado então muito da hora de verdade são quatro fósseis muito bonitos e agora bora pra alguns mostrinhos bem diferentes e bem legais da região de Aerie começando pro Kansiog Kansiog é um Pokémon Cão das Fadas ele é do tipo Terra e Fada e ele é inspirado no Kucif então muito da hora já ir trazendo um pouco mais da mitologia céltica pra dentro desse Pokémon esse aqui ele realmente tem um lance muito forte com isso e vamos pra mais um Pokémon também baseado na mitologia céltica Purisham Purisham ele é do tipo Terra e Psíquico e ele é baseado nos Porlocks então muito da hora eu achei visual dele muito da hora a gente tem coloração dele também muito interessante e digam aí se vocês curtiram desses dois eu acho que entre o Kansiog e o Purisham eu iria de Purisham e bora agora conhecer o Pseudo lendário da região de Aerie e conheçam Dragabug Dragabug ele é um pequeno inseto uma pequena lava e ele é do tipo inseto e dragão e cara muito sensacional ele e ele acaba evoluindo pra Cocogon então conheçam o Cocogon um Pokémon casulo de dragão ele também é do sua tipagem mesmo inseto e dragão e por fim ele acaba evoluindo pra Coleodracon Coleodracon ele é o dragão da caverna ele também tem sua tipagem mantida pra inseto e dragão e ele é um Pokémon muito bonito e agora vocês estão empolgados pra conhecer os lendários da região de Aerie conheçam os três lendários que estão por vir por aí conheçam o Tchatchad o espírito guerreiro do céu ele é do tipo voador e fada e tem habilidade Arlok ele é baseado na deusa Siriduit e aí a coruja e um lobo muito bacana a gente tem uma espécie de quimera aí também né essa junção de vários seres pra fitofornar um e ele é muito bonito visualmente eu gosto muito dele mas tem meu favorito que vocês vão conhecer agora Tornado Tornado ele é baseado ele é baseado no deus Sernunus e a sua tipagem é terra e fada um Pokémon muito bonito ele também tem esse lance de ser um cevo né também me lembra ali um pouquinho o Zernius e cara o Pokémon espírito guerreiro do solo muito da hora muito bonito visualmente e por fim pessoal tem meio que o mítico da região o Pokémon semente da vida chamado Litrish a Litrish pessoal grama e fada e ele é inspirado na fauneza e em numa Drydes e cara muito bonitinha ela de verdade eu achei sensacional gente eu queria muito ter explorado individualmente a Dex de cada um mas o vídeo ficaria extremamente gigante e eu sei que vocês vão querer ler com mais calma cada um deles vocês vão querer ver com mais calma cada um deles e pra isso pessoal dá uma passadinha no Instagram lá do Diego que vocês vão ver a Dex sensacional que cada um deles traz de verdade vale muito a pena vocês vão se maravilhar nessa região e principalmente na próxima região dele que ele deve estar revelando em breve onde vai ser inspirada já mostrando os iniciais pra vocês e vai ser muito bacana porque eu tive spoilerzinho de verdade o trabalho do Diego é muito bacana e pra quem quer saber meu time na região de Eri é esse aqui o meu time na região de Eri no meu time eu teria o Matalok que é o inicial de fogo que ele é muito bonito pessoal com certeza eu teria ele na minha equipe eu acho que eu pegaria o voador o Olegp eu achei ele muito bonito muito da hora principalmente também pra ele ser dark depois eu teria o Agélic pra ser minha fada e aço muito daorinha eu acho que eu pegaria o Karkloche pessoal pra ter um bichinho de água e pedra eu acho que ele combina demais pra minha equipe também por fim uma forma regional que eu pegaria seria provavelmente o Kyobone pra evoluir ele pra Barbawak e meu último Pokémon eu ficaria muito em dúvida entre utilizar um dos fósseis ou o pseudo lendário da região mas provavelmente eu ia pra um dos fósseis e eu estaria utilizando o Ovitree então essa seria a minha equipe uma equipe bem bacana mas eu acho que eu também pegaria o Purushion também ele também é muito da hora então essa é a minha ideia de equipe pessoal pra região de Eri comenta aí embaixo qual Pokémon você acabaria utilizando na sua equipe comenta aí que vai ser bem legal até o próximo vídeo um grande abraço e fui e um grande abraço